R$ 3,00 essa belezura aqui ó, e a gente vai mandar para qualquer lugar do Brasil frete por nossa conta mais uma ação social doidense no ar por apenas R$ 3,00 cada número você tem aqui um par de CDJ900 impecável, mais um mixer DJM800, mais 3 cases e mais um frete para qualquer lugar do Brasil por nossa conta quando rola o sorteio fica ligado aqui nas nossas redes sociais porque isso vai esgotar rapidão, tá legal? R$ 3,00 uma superação do doidense que vai construir uma casa para Dona Agna, ela que é mantenedora do abrigo Vila Lata Feliz Bora participar? Doidense!